Cintura de Bola Olha quando a gente ama, tudo se perdoa E eu percebi que você ria à toa E pros seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim E aí? Olha amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, amanhã talvez Olha amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Olha amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, amanhã talvez Olha amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz E eu tô muito tempo ainda, se o ponto é calado Todo teu xaveco que fui ocupado Se o mal que fiz foi te amar demais Olha quando a gente ama, tudo se perdoa E eu percebi que você ria à toa E pros seus amigos sempre me trocava Caí no fundo do poço, mas eu dei a volta, amor Hoje é você quem chora e eu respondo assim Olha amor, eu queria voltar pra ti Olha amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, amanhã talvez Olha amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Olha amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, amanhã talvez Olha amor, eu queria voltar pra ti Mas confesso que não, amanhã talvez Olha amor, eu queria pedir perdão Mas de todo meu coração, pelo bem que eu te fiz Cintura de bola O Pancadão da Bahia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Cintura de bola O Bancadão da Bahia Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado E não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado E não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como eu te amo Uh, baby, I love you Como chiam Não consigo até hoje te esquecer Meu coração apaixonado, sento saudade de você Não consigo até hoje, meu amor, te esquecer Meu coração apaixonado, sento saudade de você Sua imagem segue meus passos Aumenta meu sofrer Já chorei muitas vezes Com saudade de você Em seu corpo me aqueço Sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos E ouvi sua voz, meu amor Quero ouvir Assim ó Não consigo até hoje te esquecer Meu coração apaixonado, sento saudade de você Não consigo até hoje, meu amor, te esquecer Meu coração apaixonado, sento saudade de você Sua imagem segue meus passos Aumenta meu sofrer Já chorei minha sofrer Já chorei muitas vezes Já chorei muitas vezes Com saudade de você Em seu corpo me aqueço Sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos E ouvi tua voz, meu amor Todo mundo vai! Tchau, 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 tchau Esquecer, meu coração apaixonado, sinto saudade de você Não consigo até hoje, meu amor, te esquecer Meu coração apaixonado, sinto saudade de você Sua imagem segue meus passos, aumenta meu sofrer Já chorei muitas vezes, com saudade de você Em seu corpo me aqueço, sentindo teu calor E é tão bom ganhar seus beijos, e ouvir sua voz, meu amor Quero ver! Tam, 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 tam Tchurururururu, tchururururu, tam Tam, 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 bora, bora! Tchururururu, turururu, dá lá assim, ó! Tam, 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 tam Eita, pisadinha na roça! Tira o pé! Tam, 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 tam Tam, 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 tam Chama que eu gosto! Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do balcão Me me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Mas você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Cintura de Mola O Pancadão da Bahia Já me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do balcão Me me falaram quase tudo de você Só não sabia que você é assim Mulher zoeira que cai na bagaceira Passa até a noite inteira aqui no pé do forró Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Você tá parecendo mulher de zoeira Você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Mas você tá parecendo mulher de zoeira Não tem o fim de semana que você não tá aqui Dá uma tremedinha, dá uma balançadinha Balançando o popozão aqui nesse posão Cintura de bola O Pancadão da Bahia Requebra a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço nesse fogo Eu quero é fã rosa Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é fã rosa Requebra a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é fã rosa Requebra a moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é fã rosa Essa gatinha é fogosa de um jeito Pra ninguém botar defeito É demais essa mulher Balança a pisadinha Bota a banca no salão Que os machos ficam doidão Veja só como é que é, essa bandida de tanto fogo Minha sonha, ela tem todas as manhas Veja só como é que é, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero forrosar, requebra moreninha Vem esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero forrosar, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero forrosar, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero forrosar Só se vê o poeirão, cintura de mola na pisadinha da roça Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Essa gatinha é bonita de um jeito Pra ninguém botar defeito, pega fogo essa mulher Balança pisadinha, bota a banca no salão Que os machos ficam doidão, veja só como é que é Essa bandida de tanto fogo, minha sanha Ela tem todas as manhas Veja só como é que é Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha pro rio Esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Requebra a moreninha, esquenta esse jogo Que eu me aqueço no teu fogo, eu quero é porrozar Cintura de bola O bancadão da Bahia Essa gatinha é bonita de um jeito, pra ninguém bota defeito É demais essa mulher, balança pisadinha, bota banca no salão Que os machos ficam doidão, veja só como é que é Essa bandida de fogo, minha sanha ela tem todas as manhãs Veja só como é que é, requebra moreninha Esquenta esse jogo que eu me aqueço no teu fogo Eu quero é forrosar, requebra moreninha Eu quero é forrosar Tchau, tchau. Cintura de Mola, o bancadão da Bahia. Eu vou morar num brega, olha que eu vou morar num brega. É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha e ser bem cheirosinha que sabe fazer amor. Na hora do bem bom, jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama mordendo no cobertor. E é mulher pra mim, é bem safadinha e é bem cheirosinha que sabe fazer amor. Na hora do bem bom, ela jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama mordendo no cobertor. Tem que fazer do jeito que eu fizer, tem que mexer do jeito que eu mandar. Se não souber, já sabe que o pau quebra, eu largo, largo essa mulher e vou morar num brega. Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega. Cintura de Mola, o bancadão da Bahia. Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Eu vou deixar esse safado e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Olha que eu lago essa bandida e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Eu vou deixar esse safado e vou morar num brega Eu vou morar no brega, olha que eu vou morar no brega É mulher pra mim, tem que ser bem safadinha E ser bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor É mulher pra mim, é bem safadinha E é bem cheirosinha que sabe fazer amor Na hora do bem bom, ela jura que me ama Rasga a roupa e quebra a cama, mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, eu largo essa mulher e vou morar, morar no brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber, já sabe que o pau quebra Eu largo, eu largo essa cachorra e vou morar, morar no... Eu vou deixar essa mulher e vou morar no brega Eu vou morar no brega, eu vou morar, morar no brega Eu vou deixar essa tarada e vou morar no brega Eu vou morar no brega, eu vou morar, morar no brega Eu vou deixar a cachorruna e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar, mora num brega Olha que eu largo essa mulher e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Se é mulher pra mim, é bem safadinha e é bem cheirosinha Que sabe fazer amor na hora do bem bom Ela jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama Mordendo no cobertor Se é mulher pra mim, é bem safadinha e é bem cheirosinha Que sabe fazer amor na hora do bem bom Ela jura que me ama, rasga a roupa e quebra a cama Mordendo no cobertor Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber já sabe que o pó que é meu lago Lago essa mulher e vou morar, morar num brega Tem que fazer do jeito que eu fizer Tem que mexer do jeito que eu mandar Se não souber já sabe que o pó que é meu lago Lago essa safada e vou morar, morar Eu vou deixar essa mulher e vou morar num brega Eu vou deixar essa bandida e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar, morar num brega Olha que eu largo essa cachorro e vou morar num brega Eu vou largar essa safada e vou morar num brega Eu vou morar num brega, eu vou morar num brega Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Música do meu amigo algodão doce Bora, bora Cintura de bola Na pisadinha da roça Cintura de bola O pancadão da baile Música do meu amigo O teus olhos me olham A tua boca me chama Profundamente Pra quê? Pra sermos amigos, namorado ou amante Eu te quero agora muito mais do que antes Pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu Atriz de cinema, mulher de motel Cintura de Mola, o bancadão da Bahia Teus olhos me olham, a tua boca me chamam, profundamente Pra sermos amigos, namorado ou amante, eu te quero agora muito mais do que antes E aí? Pra sempre Vou te chamar de Mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema Solta o swing, DJ! Bora, bora! Estourou, papai! Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Cintura de bola, da Bahia, ao vivo Cintura de bola, o bancadão da Bahia Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda, nega, bebe pra caralho É que eu tô apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda e ela bebe pra caralho Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha amiguinha, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e vamos beber pra caralho Cintura de Bola, o bancadão da Bahia Mamãe, estou apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha sua é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda, nega, bebe pra carai Mas é que eu tô apaixonado no meio do cabaré Qualquer dia eu enlouqueço e caso com essa mulher A pisadinha dela é boa, só ela me satisfaz Nome dela é Raimunda, nega, bebe pra carai Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Mas a pisadinha sua é boa e vamos beber pra carai Minha Raimunda, beba mais Minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha neguinha, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Ai, ai, minha Raimunda, beba mais Ai, ai, minha neguinha, beba mais Ai, ai, minha Raimunda, beba mais A pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Cintura de bola Na pisadinha sua é boa e só você me satisfaz Enfia a coxa o meio da dela e tome, tome no danado Tome, 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 tome no mavado Tome, 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 tome no danado Meu porro tá é gostoso, quero ver o swingado Tome, 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 tome no mavado Meu porro tá é gostoso, quero ver ninguém parado Tome, 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 tome no mavado Tome, 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 tome no mavado Cintura de bola O banca é tão tamanho A mulherada tá querendo e os machos já tá armado Meu porro tá é gostoso, quero ver ninguém parado A porrada é segura, todo mundo animar Mulher safada dá um gritinho E quem não for ficar calado, pegue logo sua morena e chame o rebolado Enfia a coxa o metadela e tome, tome no danado Ô mulher! E tome, tome no navado, tome, 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 tome E tome, tome no danado, tome, tome, tome E tome, tome no danado, meu porro tá é gostoso Quero ver ninguém parado Ô mulher! E tome, tome no navado, tome, tome, tome E tome, tome no danado, tome, tome, tome E tome, tome no danado, meu porro tá é gostoso Quero ver o swingado Tome, 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 tome no babado Tome, 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 tome no danado Tome, 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 tome no babado Meu porra tá é gostoso, quero ver ninguém parado Ô mulher! Tome pisadinha! É a pisadinha da roça, papai! Tome, tome, tome no danado Tome, 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 tome no babado Tome, 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 tome no danado Meu porra tá é gostoso, quero ver ninguém parado Tome, tome, tome no babado Tome, 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 tome no danado Tome, 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 tome no babado Meu porra tá é gostoso, quero ver eu swingado Tome, 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 tome no marvado Tome, 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 tome no marvado Meu porrota é gostoso e que não dança é viado Ô mulher! É a pisadinha da roça, bebê Tome, 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 tome no marvado Ô mulher! Cintura de Bola O Pancadão da Bahia Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, 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 tchau Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, 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 tchau Seu corpo é lindo A sua fala é mansa Sabe como deixar um homem apaixonado Apaixonado Joga seu charme em cima de mim Depois vai embora Eu tô contando as horas Tic, 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 tac Pra você voltar Tic, 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 tac Yeah, 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 yeah Você é minha vida, é o meu sossego Traz esse carinho e volta pro teu nego E a guitarra chora E aí? Tingu, ling, ling Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tingu, ling, ling, foforão, fom, fom Quando você passa tudo fica bom Tingu, ling, ling Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tingu, ling, ling, foforão, fom, fom Quando você passa tudo fica bom Cintura de bola O bancadão da Bahia Você foi embora e me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você foi embora e nem me deu tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Seu corpo é lindo A sua fala é mansa Sabe como deixar um homem apaixonado Apaixonado Joga seu charme em cima de mim Depois vai embora Eu tô contando as horas Tchau, tchau 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 Você é minha vida É o meu sossego Traz esse carinho e volta pro Tandego E a guitarra chora E aí? Tingu, ling, ling Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tingu, ling, ling Foforão, fom, fom Quando você passa tudo fica bom Tingu, ling, ling Tum, 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 tum Nessa pisadinha tá faltando Tingu, ling, ling Foforão, fom, fom Quando você passa tudo fica bom Cintura de bola O Pancadão da Bahia Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha que dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Essa menina que dança aqui do meu lado Gosta de um som pesado Pedi pra operar o som Menina ficou louca Quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá pedindo para operar o som Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Eu vim aqui hoje foi pra dançar Eu vim aqui hoje foi pra dançar Cintura de bola O bancadão da Bahia Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra ficar Essa menina que dança aqui do meu lado Gosta de um som É pesado Pedi pra operar o som Menina ficou louca Quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá dizendo para operar o som Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha aqui dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra ficar Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha aqui dança, dança, mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha aqui dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Dá-lhe cintura de bola Na pisadinha da roça Cintura de bola Cintura de bola Eu quero ver a mulherada balançar Cintura de bola O Pancadão da Bahia O Pancadão da Bahia Dentro do quarto Terremoto desse tem que ter é todo O terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando o povo Achando esquisito Eu agarrado com o Tresquenga Bebidando um grito O terremoto no Brasil A terra estremeceu A poeira subiu Mas o cacete comeu Era a mesa balançando o povo Achando esquisito Eu agarrado com o Campari Bebidando um grito Cintura de bola Cintura de bola O Pancadão da Bahia A minha vida está inteira A sua disposição Faço tudo o que me pede E você na contramão Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está fora de si Vou te pegar Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se tocar Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Pesadinha na roça 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 A minha vida está inteira A sua disposição Faço tudo o que me pede E você na contramão Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está fora de si Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Tem que se tocar Cintura de Mola O Ancatão da Bahia Preciso de carinho Preciso de carinho Você parece que não Se estou sozinho Você não tá nem aí Preciso de amor E você vai fazendo coisas Com meu coração Você parece que está fora de si Vou te pegar de jeito Vou te pegar de jeito Porque não tem mais jeito Tá legal você pediu Tem que se tocar Estou batendo a sua porta Tem que se tocar Tem que se tocar Estou aqui ver se se toca Tem que se tocar Tem que se tocar Tem que se tocar Tem que se tocar Tem que se tocar